Eu sou o Robson, eu trabalho na equipe de eventos da Livraria Cultura IPNAC e eu estou aqui para falar sobre a programação de um evento que vai acontecer no dia 11 de março. Estão preparados? A Paulista Cultural foi inspirada no Museum Miley. É uma ação que reúne todos os museus da 5ª avenida, onde eles fecham a rua e milhares de pessoas participam das programações e atividades desenvolvidas no local. Na Avenida Paulista são reunidos alguns dos espaços culturais mais importantes da cidade de São Paulo e essas instituições aqui da região irão fazer eventos durante todo o dia 11 de março. Então acompanhe a programação se você é como nós, que adora uma balada cultural. Na Livraria Cultura, aqui do Conjunto Nacional, nós vamos ter programação gratuita durante todo o dia, de manhã até a noite. A gente vai ter contação de história, espetáculo gratuito, serão distribuídos 80 ingressos do espetáculo Pilões de Shakespeare com Marcelo Serrado, imperdível. Vai ter um bate-papo sobre o universo literário, afetivo e ideológico de Jorge Amado e José Saramago. Além disso, tem sessão de autógrafos com o Gabriel Bach e o Fábio Moon, no livro Como Falar com Garotas em Festas na Loja da Geek. Vai ter também o lançamento do livro Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram o Brasil. Para as crianças, vai ter a apresentação do livro Coisa de Menino, Coisa de Menina, da Pri Ferrari, com contação de história. Então acompanhe a programação da Livraria Cultura, porque está imperdível. Você quer saber sobre a programação completa? Procure por Paulista Cultural 2018 no Facebook.